I'm still a fan DJ Husky Camisa 10 e faixa da putaria I'm still a fan DJ Rosari Mais avançado que a nós You will never let you come TC I'm still a fan You will never let you come TC I'm still a fan Te peguei no fraga Na casa madronada Tava a turma espadramido Tava rolando baga Tu me pediu no sigilo Eu falei tá tudo bem Dá pra mim que eu vou contar Entendi direitinho, mas é o Gomes Não chama mulher de vagabunda não Ela é muito vagabunda, vagabunda